Olá amigos aventureiros Muito obrigado pelo carinho desde sempre Por estar curtindo também aqui nossas aventuras O vídeo de hoje eu vou te mostrar Que mesmo estando aqui Não falta aventura Porque quando a gente já está aqui Tem que sair daqui para dar apoio Quem está chegando E hoje eu vou te mostrar como vai ser essa brincadeira Porque o atrevido do Max Disse que onde passa a treme terra A S10 dele passa Será se dá conta? Eu vou atrás Porque a notícia que já me mandaram É que ele já pediu socorro antes de sair de casa Onde a treme terra passa eu passo Essa aqui eu não passo por ali Você está curioso para saber como vai ser essa moagem Então vem comigo Porque nós vamos agora na treme terra Aí o quadro do Max Bora para lá E aqui de cima dessa espera No meio da floresta amazônica Vai um forte abraço Para o meu amigo Reginaldo Cândido De Ivinema No Mato Grosso do Sul Vai para o Francisco Evangelista E para todos de Rio Branco no Acre Vai para o Adenilson Souza Em Buriticupu no Maranhão E Alexandra Rafaela Em Manacapuru no Amazonas Todos vocês um forte abraço E... E hoje como é o último final de semana das férias Quem tirou para vir para cá comigo Passar o final de semana comigo aqui O Max está trazendo a minha filha Nadine E parece que o meio quilo também está vindo E como você viu lá no Barreiro Eu falei que estava chegando temporal Não ia ter que sair Não deu nem tempo para sair Chegar em casa direito A gente já chegou O tempo se fechando E agora Eu vou lá no encontro deles Se eles estão atolados A questão não é se eles estão atolados É em que altura Eles estão atolados Bora lá Não, eu acho que o Max Se o Max vem De repente o meio quilo pode estar consertando algum carro E aí Aô, eu estou indo para onde? Para frente Vocês querem que eu puxei para trás ou para frente? Para trás Olha o Eduardo Isso aqui que é bom, né? Para muito, isso é desespero Para a gente é alegria, né? É, isso aí é uma brincadeira É, eu já vim de lá procurando isso aqui Vamos puxar para cá? Isso, né? É, eu já vim de lá O que é isso? E aí tem a graça! É assim meu velho, é um ajudando os outros O rapaz estava amarrando o fita para aquele lado Tem um negócio escuro ocular, se não for o mago, é essa ideia do mago Olha o pão falando, meu Mentira, está no mesmo lugar, até mesmo o dia dele pode ver a gente, bora ver lá E aí E aí Agora ali é ruim de andar de três, viu? Ah, ali é o carro dele, é Agora, bonito é ali, eu falei para ele que não passa e ele disse que passa Bora ver se ele passa ali Não, mas não passa Não passa não, ali não passa Não dá Não, onde a treme terra passa, eu passo É, essa aqui eu não passo por ali, né? Tu vai para onde? Onde tu vai, por dentro do mato? E aí Legal, legal, legal Legal, legal Deixa eu ver se ele Não dá pra cá Não dá pra cá Não dá pra cá Tá afirável, né? Vamos lá E aí A gente vai já já vai puxar ele de novo não, não passa ele não, tá? vai passar só por dentro dessa água aqui vai quebrar a cruzinha desse carro não quebra não pô enterrou a traseira, enterrou a diante dele vai ter que puxar de ré pode ir para frente aqui, vai ter que puxar de ré olha lá, vai ir para frente para frente não vai não quer ir para frente ou para trás? para trás para frente, a gente quer para frente não vai pô, vai arrebentar o para-chanteio tá bebendo água ela? ela pulou lá dentro, quem bebe de água? jogou, acelerou ali que foi barro nas minhas costelas, no celular dá vontade agora de deixar ele ficar na tua lado da lama o que que dá vontade de fazer com o carro desse? deixar ele da tua lado, sozinho deixa o meu parabéns, cara é um forno isso é só barro me pô já e agora essa cruzinha vai quebrar e vai chegar na cidade você viu aí a situação que chegou o carro do cara ele já passou por mim ali eu já deixei ali na frente é para mim encerrar aqui o vídeo para você e como vai ser a volta você acompanha no nosso próximo vídeo então fiquem todos na Companhia de Deus que é a Melhor Companhia um forte abraço da família Instinto Selvagem Adventure e Zezinho Saraiva e até o nosso próximo encontro fui e aí